Olha só, a gente comentou semana passada, né? Inspirados e provocados por uma matéria que o Google apontou as palavras, os assuntos, os temas mais pesquisados, mais procurados na Rede Mundial de Computadores esse ano. O Google já lançou essa matéria. A gente teve uma inspiração e fomos até as ruas da cidade saber quais palavras marcaram o ano dos manezinhos. 2019, o ano vai chegando ao fim e a NDTV levanta uma questão. Qual palavra, qual assunto, qual expressão marcou esse ano pra você? Quadro branco, caneta e muita disposição. Fomos conversando, trocando ideias com as pessoas no centro de Floripa e descobrindo cada história. Coisa boa é aqui, quem não comeu, perdeu. Olha, 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 tá estudo, tá estudo? Esse é o nosso tag do manezinho e que me trouxe uma felicidade e que o Brasil inteiro está conhecendo hoje. 2019 marcou pra caramba, eu trabalhei muito em 2019, cara. Foi um ano bem trabalhado, bem trabalhado, bom, com dificuldade e tal, mas a gente conseguiu superar e o ano está sendo bem produtivo, se Deus quiser. O surfista prateado dropou a onda da família. É os guri! Domine é meu filho que está em Santa Maria, Rio Grande do Sul e teve de aniversário dia 11 de dezembro agora. Então eu estou dedicando esse Natal a ele e muita felicidade pra toda a família. Vicenzo, você colocou Antônio e Olivia. Por quê? Antônio nasceu esse ano, faz cinco meses hoje. A minha filha tem sete anos e esse ano cresceu muito, muito rápido. Passou rápido e ela cresceu muito. Foi um ano bom demais, o aspecto da família e o trabalho também. Foi um ano especial. Apesar do ano difícil, muita gente aproveitou para agradecer. Assim que nós chegamos ele foi abraçado por vários anjos por aqui. Então assim, a palavra que eu tenho pra dizer hoje é gratidão. A vida é uma passagem e a gente tem que aproveitar cada momento, cada tombo pra se recuperar e cada salto pra agradecer e valorizar o quanto você se esforçou pra concluir aquele obstáculo, aquela meta, aquele foco. Não temos paz. Por quê? Porque nós não temos uma união, ninguém compartilha nada, o povo cada um quer pra si. E nós temos paz e compartilhar tudo que temos com as pessoas. Hoje vai ficar marcado, porque eu escolhi essa cidade pra criar meus filhos. Meus filhos já estão criados pra criar minhas netas, que estão tudo aí comigo, né? E é um sonho de consumo, meu filho que é especial, né? Tô correndo atrás da pai também, que é espetacular. E é... não tem palavra, eu senti a emoção de estar aqui, sabe? Você escreveu fé. Por quê? Ah, porque eu passei um perrengue meio no meio do ano, né? Daí eu escrevi uma tatuagem com tudo posto naquilo que me fortalece. É o que define a minha fé, tipo, sempre acreditando, eu posso, eu consigo. E é no calçadão de Floripa que os grandes encontros acontecem. O Israel Rodrigo é músico, acabou de lançar o clipe da música Sai da Frente. A gente vai assistir aqui pra ver se é bom. Coloca aí na tela. Você escreveu tempo. Por quê? Cara, eu lembrei de tempo porque é uma das palavras que me marcaram porque, cara, eu lembro que a gente tá em final de 2019 e eu lembro do Réveillon com meus amigos do ano passado como se fosse ontem, assim, o negócio fosse muito rápido. Então, é uma coisa que, tipo, se o tempo realmente passa pra nós, eu acho que a partir de uma certa idade, ele passa mais rápido ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar cada vez, eu acho que o que a gente tem mais valioso hoje em dia é o tempo. O futebol também foi lembrado. 2019 não foi bom para o lado azul e branco e nem pro lado preto e branco da cidade. Agora, os rubro-negros... Pra mim foi o Flamengo campeão e o Havaí rebaixado. Cheguei a chorar quando o Flamengo foi campeão. Dois gols de Gabigol. E o Havaí rebaixado foi a maior alegria minha. Pra gozar dos Havaianos aqui do mercado público. O que mais marcou pra mim na parte do futebol foi o não rebaixamento do Figueirense. O W.O. Uma vergonha. Um time que faz o W.O. Fica manchado no Brasil e no mundo inteiro. E não ser rebaixado. Então, isso pra mim ficou muito marcado pra mim na parte do futebol. Por quê? Cara, isso aqui é uma palavra porque ela explica muita coisa do momento que eu passei, que eu tô passando ainda. E por tabela, o nosso Figueirense, né? Simone escreveu no quadro branco, queda. Por quê? Por causa do meu Havaí. Eu fiquei bem decepcionada, assim, o time foi mal, assim, eu fiquei bem chateada mesmo. Então, é a palavra certa desse ano, é a queda do Havaí. Queda pra Série B te marcou. Marcou bastante. Dona Sandra, o pessoal escreveu aqui, ó. Viagens, amizade, felicidades, amigas viajonas. Palavras que marcaram 2019? É, isso aí mesmo. Mulheres guerreiras, nós somos. Do grupo das viajonas, somos avós, mães. Ai, nós somos demais. Nós somos amarelas. Adoro essas mulheradas. Trabalhemos, estudemos. Tudo mulheres guerreiras. Quem tá gostando de Floripa, quem gosta de Floripa, faz uma bagunça aí. Faz um barulho. Zezinho escreveu, felicidade e amor ao próximo. Essa frase aí marcou 2019 pra você? Isso marcou 2019 pra mim, porque eu estando com saúde e vendo as pessoas que estão precisando, né, que é o próximo, né, que venha o 2020, o melhor, melhor para eles e para nós todos. É tocar a vida. Por causa dos meus filhos, né, o João e o Miguel, hoje, graças a Deus, fazendo a medicação e... É vida. Esse ano, pra mim, foi muita vida. Prats. Luiz Carlos Prats? Luiz Carlos Prats é o seguinte, eu acompanhei ele há quase 40 anos, desde que ele trabalhava na TV do Adicciúma. Eu sou fã dele desde aquela época, né. O que for bem feito é aplaudido e o que não for bem feito tem que ser corrigido. O Bruno Barber é artista plástico. São dele as mulheres e homens negros pintados em caixas de energia espalhadas pela cidade. Palavras de 2019? Tinta, cores, desenhos? Não. Ouvir. Dentro de todas as dificuldades sociais, toda a individualidade das pessoas que está acirrada, talvez, com esse universo das redes sociais, eu acho que é uma palavra simbólica, porque as pessoas estão com dificuldade de ouvir. As pessoas têm opinião pra tudo, com base em vivências que talvez elas nem nunca tiveram. Então, eu acho que é uma palavra que, pra mim, foi importante esse ano e que eu gostaria que fosse importante pras pessoas ao longo dos anos. Olha, o ano não foi fácil não, né. Tem gente que perdeu a cabeça em 2019 e nosso artista escreveu sinceridade. E a sinceridade dele tá aqui, ó. Pra comida, pro aluguel, moedinha pra igreja, pro cigarro, pra cachaça e cerveja, pra vida louca. Pelo menos sou sincero. Feliz Natal. Muito obrigado. Vou colocar a moedinha aqui, a minha contribuição. Pra comida, né, porque com a barriga vazia não é legal, mas pra vida louca também. Muita animação, muita felicidade em 2020. Muita animação. Legenda por Sônia Ruberti